Olá pessoal, como você está hoje? Você está tudo bem? Sim? Eu espero que sim! Hoje nós vamos falar sobre membros de família. Vamos falar sobre os membros da família hoje? Vocês já conhecem a maioria deles, nós vamos trabalhar alguns, ok? Então vamos lá! Nós vamos apresentar então a família dessa garotinha aqui. Então, this is her little brother. This is. Who do you think she is? Quem vocês acham que ela é? She is her mother. Yes, or mom. She is her mother. And this guy over here, he is her dad, or father. Yes, é o papai dela. And this one here, he is her grandpa, or grandfather. And this is her grandma, or grandmother. And these people over here, she is her aunt. Ela é a tia da menininha. And he is her uncle. Esse é o tio dela. And this woman beside him, she is her aunt too. Ela também é a tia. And these kids here, they are her cousins. Elas são os primos dela e dele, né? The two girls and one boy. Cousin. Tanto faz pra primo ou prima. He is my cousin. Eu posso dizer ele é meu primo. Ou she is my cousin. Ela é minha prima. Eles são meus primos. They are my cousins. Então, cousin é um membro da família que tanto faz pra homem ou pra mulher, tá bom? Agora, os outros membros da família fazem diferença no masculino e no feminino. Como uncle é tio e aunt é tia. Grandmother é avó. Grandfather é avô. Father é pai. Mother é mãe. Brother é irmão. E sister é irmã. Cousin pode ser primo ou prima. É o que dá pros dois. Falado das duas maneiras. Ok? Let's review it together. Brother. Mother. Father. Grandfather. Grandmother. Aunt. Uncle. Aunt. And cousins. Ok? Did you know all of them? Vocês já conhecem todos eles, né? Probably so. Provavelmente sim. And in this image here, we also have grandparents, que são os avós. Grandfather and grandmother. Father. Mother. Uncle. Aunt. Me, que é a menininha falando da família dela. O brother e o cousin. Esse aqui é o uncle e a aunt. Então, dos avós. O papai e a mamãe. Tem os tios, né? Uncle and aunt. Me and my brother. E cousin. O primo. What about you? E vocês? E sobre a família de vocês? I want to know. Eu quero saber. Would you like to show me your family? Vocês gostariam de me mostrar a família de vocês? You can do that. Vocês podem pegar uma foto da família de vocês e mostrando assim. This is my mom. This is my dad. This is my sister. This is my brother. And this is me. What do you think about it? Vocês gostariam de fazer isso para mostrar para a teacher? Vocês podem, então, fazer um vídeo, postar nas redes sociais e marcar a escola e a teacher. Daí eu consigo visualizar isso para ouvir vocês falando um pouquinho de inglês e conhecer a família de vocês. What about it? O que vocês acham disso? What do you think about it? Good idea, isn't it? Vocês topariam fazer isso? Então, faz lá. Faz um vídeo mostrando a família de vocês e marca a escola e a teacher, ok? I'd love to see your family. A teacher adoraria ver a família de vocês. Ok? See you next time. And show me your family. Kisses.